Boa noite, boa noite minha comunidade! Alô, Setorul, este é o Jair de Crição de Carnaval! Hoje vamos mostrar tudo o que a gente vai fazer com o dia do Carnaval Senhor! Alô, comunidade! Presta, presta, presta atenção! Gol! Vamos lá, Setorul, dois, três, chegou essa vez! É senhor, ele põe no meu coração! A minha escola é acadêmico de Santa Cruz! Vem, gol! Gol! Gol da comunidade! Vamos nessa, vamos nessa! Só vou levar na minha emoção O que tá vindo novos e no meu coração Não fiz com a emoção É da velha raiz É da velha raiz É da velha raiz Só vou levar na minha emoção O que tá vindo novos e no meu coração Não fiz com a emoção É da velha raiz É da velha raiz É da velha raiz É da velha raiz Vai jorrar Vai jorrar A ponte da sabedoria Com rir Simen carros e magia Os sapones vão soar Contra o sábio anseão E na luta do bem Contra o mal O milho do monte final Detetou e venceu pra levar Hoje nasce a fantasia Como o ximá esclarela Ao valor de esperança, venha no olhar de Deus Gigante, alegria, gigante, aventura É uma festa, ilusão, a princesa legal foi em volta da alegora Gigante, alegria, gigante, aventura É uma festa, ilusão, a princesa legal foi em volta da alegora Eu vou, eu vou, e eu vou, e eu vou, nas asas da imaginação Voltar a ser criança, voltar a herança de cada lição A literatura infantil, eu enriqueço meu Brasil Vem conhecer meu castelo, o sonho mais belo Sem você ser meu dois Só vou ter um louvado, um gênio de prato E iluminação da mão Só vou levar, na minha emoção O que tem um pouco, se no meu coração Nossa história é praxão, é na minha raiz É verde e branco, o que é tão feliz Só vou levar, na minha emoção O que tem um pouco, se no meu coração Nossa história é praxão, é na minha raiz É verde e branco, o que é tão feliz Vai jorrar, vai jorrar Por quê? A forte da sabedoria Que cantos e magiais Os tambores vão soar Oh, tão sábio senhor Que tá mudando bem, com outro mal O menino com a noite de alto Que permanecer o caravá Onde nasce a fantasia Como tirara escandona Há uma luz de esperança Tremando o olhar da escritura Que cantar a alegria Que cantar a alegria É uma beija ilusão A princesa da mão No entanto da alegria Que cantar a alegria Que cantar a alegria É uma beija ilusão A princesa da mão No entanto da alegria Que cantar a alegria Que cantou Me leva Mais asas Da imaginação Voltar a ser criança Voltar a herança De cada lição A liberatura A liberatura Infantil Enriquece meu Brasil Vem conhecer meus castelos Com sonho mais belo Sem vocês até a noite Oh, ponteiro no mar Teu cheiro de fator Iluminação da luz Só vou levar Na minha emoção Do que cabe no dor Se no meu coração Nossa história é paixão Tem a minha raiz Que é mesmo Então No entanto da luz Só vou levar Na minha emoção Do que cabe no dor Se no meu coração Nossa história é paixão Tem a minha raiz Que é mesmo No entanto da luz Vai jorrar Vai jorrar Por quê? A voz de nossa memoria De encantos e magia Não entanto da luz O que cabe no dor